A cidade de Sydney, na Austrália, anunciou nesta segunda-feira que o plano que permitia a presença de 5 mil pessoas na Bahia para assistir a famosa queima de fogos de Ano Novo foi cancelado. Centenas de milhares de pessoas comparecem a cada 31 de dezembro à região da Bahia de Sydney para admirar um dos espetáculos de fogos de artifício mais famosos do mundo. Mas em 2020, isso não vai ocorrer. A cidade australiana decidiu proibir a presença de espectadores durante a tradicional cerimônia de Ano Novo. Era esperada a presença de 5 mil pessoas que trabalham na linha de frente do combate à pandemia de coronavírus, como forma de agradecimento. Mas o plano foi abandonado por causa do risco de contaminação. O foco de contágios detectado na zona norte da cidade registra 126 casos. Antes do seu aparecimento, há algumas semanas a vida seguia um curso relativamente normal em toda a Austrália, já que o número de novos casos de covid-19 era muito baixo. As autoridades que recomendam que as pessoas fiquem em casa esperam conter um possível aumento de infecções na cidade mais populosa da Austrália. O país de 25 milhões de habitantes registrou desde o início da pandemia cerca de 28.300 casos e 909 mortes provocadas pela covid-19.